Olá, o meu nome é Helena Sá e fui participante, sou participante que ainda está a ser aqui a Escola da NetPower, organizada pelo grupo da professora Paula Ferreira aqui em Aveiro. Para mim, que venho da Universidade do Porto a trabalhar com materiais porosos foi uma oportunidade excelente para conviver com outras pessoas, discutir os assuntos e também interagir com as pessoas. Aprendi muito, foi uma sessão muito bem estruturada porque conseguimos ter aulas teóricas combinadas com uma aproximação também em trabalho laboratorial, o que foi excelente e levo de facto aqui uma experiência muito boa, foi uma iniciativa muito feliz e muito grata.